E aí, Vitaminados? Aqui é a Dan. E aqui é o Alana. Seja bem-vindo para mais um vídeo dele. Tébis, galera. Estamos aqui para mais uma batalha multiplayer. E, Nana, hoje a gente vai fazer uma batalha tribal. Exatamente. Só podemos usar a tribo tribal. A tribo tribal. Exato. E se vocês curtirem, galera, a gente vai fazer esse daqui como um teste. Sim. Daí a gente, na próxima, pode fazer uma batalha farmer, medieval. Nossa, por sequência. Por sequência. Aí a gente consegue trazer bastante batalha para vocês. Então, deixa aí nos comentários se vocês querem, beleza? E deixa o like. E com certeza. Isso ajuda bastante. Bom, a gente vai manter a configuração padrão, só que vai ficar só secreto. Mas é 20 unidades e 20 mil pontos. Tá bom. Você pode usar qualquer um do atribal. Tá. Só que eu não sei sua formação e você não vai saber a minha, então... É, então, né? Vamos nessa. Vamos nessa. Colocar aqui, 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 aqui. Que ganha o melhor, hein? Esse aqui... Esse daqui você conhece, então... Conheço. Tá, vou fazer. Conheço, conheço. Tem que usar com cautela, porque você vai muito pelos pontos. Você acha que tem... É, então... Muitas opções, né? Mas não é assim. Aí, no fim, não dá muito certo, na realidade. Então... Eu tô pronto. Calma, só um minutinho. Minha formação está pronta. Só falta que eu... Tá bom. Tá bom, beleza. É. Tá bom. É, vou ter que colocar aqui. Tá bom, então. Tudo bem. Faz aí. Vamos lá. Vamos lá. O que que é isso? Estamos parecidos? Lançada. Colocou dois mamutes também. Coloquei dois mamutes. Só que meu mamute ali ficou na vantagem, hein? Meu mamute fez a festa na sua tripa. Ô, o cara acertou o meu mamute? Que isso? Traz... Nossa! Nossa, sim! Nossa, mano! Vai! Isso era pra ter me prejudicado, hein? Não, você matou o meu mamute? Então, o seu mamute, ele rolou em cima do meu, só que ele tava morto. Aí, acabou que eu pensei que ele tinha derrotado meus lanceiros, né? O meu mamute se jogou em cima da minha tropa. Não deu certo isso daqui. Não, e o meu, ele jogou a lança no meu, então... Deixa eu limpar tudo. Ai, meu Deus. Tá. Tá, vou fazer um negócio bem louco agora. É... Negócio doido. Aqui. Deixa eu ver. Aqui. Aqui e ok. Já tá pronto? Eu? É. Eu já tô pronto. Nossa! Eu faço formações inesperadas. Ah, então tá bom. Que você vai ficar... Nossa, como é Sam? Como é Sam? Você tá fazendo isso? Por que você fez isso? Mas eu, eu sou assim. É, acabou minha tropa. É isso aí. Nossa! É a tropa do Clayton Rasta. É a tropa das... Despeda. A tropa da pedrada lá. Despeda. Mas como você tem um mamute... Eu vou ser... Nossa, mas você colocou uma de chefe, né? Eu? Não! Meu Deus! Olha essa nana! Ei! Ganhei uma. Tá, não vou colocar mamute então. A gente vai fazer sem mamute. Mamute? Não, não. Você pode colocar o que você quiser. Não tem problema. Você coloca assim. Aqui não tem regra. É que ele é muito apelão, né? Não. Não? Não. Pode colocar sem mamute aí. Bota aí. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Bota aí seu mamute. Tá. Não tem problema não. Tá. Ai. Coloca aqui assim. Não. Beleza. Vou tirar um desse e colocar um desse. Vamos esperar aí. Meu Deus! O que é isso? Ah, não! Eu não acredito que você fez isso. Bota seu mamute aí, ó. Meu Deus do céu! A manada tá revoltada. Você é doido! Eles não aceitam mamutes que se aliam aos inimigos? Será que seus mamutes vão matar o seu mamute? É, matou? Não sei. Acho que não. Não sei se dá dano na minha tropa, fala a verdade. Que sacanagem! Deve dar, mas eu não lembro. Não sei. Mas assim, a gente... Nossa! Tá vendo? Beleza, então, viu? Beleza. Beleza. Eita, nós. Tá pela fala dela. Tá. Coloca aqui assim. Vamos ver se isso vai dar certo ou não. Essas formações... Não, né? Eu espero que dê certo essa minha formação agora. Espero que dê certo. Eu tô fazendo arte. O legal é que eu não sei o que ela tá colocando, então... A batalha fica legal assim, no anônimo. É. E eu tô fazendo arte aqui ainda, então... Hum... Artística ela, hein? Não coloquei. Ah, tá. Agora foi. Aqui, aqui... E... Mais um aqui. Vamos ver. O que será que ela está aprontando, hein, gente? Eu tô só mais um. Tá. Pronto. Eita, nós. Eita. Eita, nós. Eita. Você colocou o cara da pedra? Eu coloquei. Mas até... Taca... Pô. Até... É, ele é muito demorado. Só que o ataque da pedra dele é forte até. Ele ataca só uma vez, né? Não, não, ele recarrega Nossa Ai Nossa Nossa, essa foi bonita A pedrada é muito boa Foi só a flechada no peito Não tem também, tipo, regra, você pode controlar Você também pode controlar a sua tropa E a hora que você quiser Tá Então vamos ver no que vai dar isso aí Vou colocar aqui O pior é que eu coloco muito por número Não fica muito bom Deixa eu arrumar isso aqui melhor Ah, tá Vou colocar aqui Ai meu Deus do céu Perfeito Eu estou pronto Eu estou tentando colocar esse protector no meio Mas eles não estão dando muita ajuda É, né Não tá sendo de boa serventia Faz parte Tá, mais um O bom é que você sabe os ataques deles O que é isso? Grudadinho aqui Já era, né Já era, né Eu troquei tudo Toma Não Perdi Cadê? Tem mais um? Cadê? Eu perdi já Não perdeu nada Perdi, aqui apareceu Eu perdi Os bichinhos estão indo atrás aqui Aqui falou que eu perdi Eu estou seguindo eles aqui Ai Eu perdi Eu perdi Mano, onde você está? Você está em cima da árvore Eu não é possível isso Você está em cima da árvore Eu não acredito nisso Que tu fez isso Nossa Ai meu Deus do céu Quem que eu virei aqui? Só que é muito ruim acertar a lança daqui de cima Porque Diferente do arco e flecha Tem tudo uma física Nossa Senhor Não deixaram nem Olha isso Essa multidão, meu Não deixaram nem eu cair A visão que eu estou tendo aqui Perfeita Caramba, meu Que ridículo Nossa Isso foi muito bom Nossa, mas você colocou o maluco em cima da árvore Nem sabia que tinha que fazer isso É, dá para colocar Dá para colocar Você consegue colocar em cima da montanha também É uma loucura Nossa, muito legal Só que daí se você coloca em cima da montanha e não controlar Ele cai Ah, sim Com certeza Do jeito que eles são aqui ainda Tá Agora eu vou fazer uma tropa de caçadores Um, dois, três Quatro Um, dois, três, quatro, cinco Tá, então tiramos aqui Aqui Tá, vamos ver no que vai dar isso aqui Aqui Vamos ver Eu coloquei a tropa que eu acho que é a mais forte do Tribal Vixe É, eu acho que é a mais forte Eu não acho nenhum nem outro Acho que essa daqui é a mais forte Eita nós O mamute já está aqui Eu acho que o lanceiro é o mais forte para mim Eu também acho Ele é bem Porque, mano, faz uma barulheira quando ele acerta o... Faz um impacto E é muito forte quando acerta Só que tem um problema Tem uma barreira na frente E você... Acerta Boa E você também colocou lanceiros Não Eu tô tentando jogar de lanceiro Ai Vamos ver se vai Vixe Mas é muito torto É assim, Naná Deixa eu sair daqui Vai Eu sou muito torto Jogando de lance Olha lá Tá fugindo, né? Volta aqui Volta aqui Ai Nossa Ai Minha perna Ai, minha perna Eu nem sei o que aconteceu aqui Ele jogou por cima da pedra e acertou minha perna É muito... É muito apelão, né? É muito tebs É muito tebs Tá deixando Nossa, meu mamute só serviu pra atrapalhar É... Vai pensando Eita Eita Aqui, agora eu quero ver Aqui também Agora eu quero ver Vou colocar... Vamos ver Ah, já sei o que eu posso fazer, talvez Olha lá O que ela vai fazer? O que ela vai apontar, gente? Aqui, aqui Ah, eu queria um desse também Ela queria um desse Mas não pode ter, né? Ai, o que que é isso? Nossa, eu achei que você colocou um monte de lanceiro Eu já coloquei um monte de gente na frente Não, então Eu coloquei um monte de lanceiro naquela hora, né? Nossa, senhora Não foi nem pro cheiro Vai Na próxima você coloca um monte de chefe Tá A gente vai fazer uma tropa só de chefe Tipo, a sua... 20 chefes do seu lado 20 chefes do meu E a gente vê quem ganha Porque vai ser a batalha dos chefes agora Meu Deus do céu Aí a formação Eu não vou saber como que você vai colocar a formação do seu É, F É Ah, tá Esse de 400, né? É É isso Eu não tenho segredo, não Eu Eu coloco assim mesmo Nossa, que delícia É isso que é mesmo Tá Aqui Tá, não, peraí Eu vou Aqui e aqui Fazer um pouquinho Diferente Pronto Pronto Ah, então você colocou tudo misturado também Eu tinha colocado como linha, né? É a batalha, galera Qual o chefe vai ganhar? Chefe vermelho ou azul? Você tá controlando Comenta O azul ou vermelho? Azul É, eu perdi Mas caramba É a mesma tropa É a mesma quantidade E ela ganhou Tá vendo? É lógico Eu coloquei a formação Diferente A formação muda tudo, galera A formação Tá Tô achando que é só tacar os bonequinhos Aqui, acabou Então vamos fazer uma horda de mamutes A batalha é a final, então Só que dá pra colocar Só nove mamutes Por causa do dinheiro É normal, tá? Ah, tá Eu já tava ué Então tá bom Eu já tapo ué Tapo ué Eu tô pronto Ih Vai tomar a sua esse primeiro mamute aqui Não Mas ele distraiu Ela tá sabendo usar as táticas, hein? Olha lá Eu não vou controlar os mamutes, não Vou deixar eles aí se matando Nossa, eles estão se prendendo Totalmente Então Será que antigamente era assim As batalhas de mamutes? Por território? Não sei A batalha do mamute Alpha versus Omega Quem vai ganhar? O Alpha é o vermelho O Omega é o azul, né? É isso mesmo É isso aí No Pokémon é isso Eita, eu acho que eu levo de novo, hein? Será? Ah não, o céu ressurgiu aqui Claro Vai, money Mano, tem dois, eu? Tem dois do seu Mas tá preso no seu bicho morto aqui E pode ser que um meu Esse daqui leve os dois ainda Pode ser Nossa, quebrou Mas é isso, vitaminados Vitória, derrota, derrota e vitória Tivemos isso Mas é normal A gente teve as batalhas incríveis Tribal Tribal